Chega aqui ó, aperta, segura o botão, 3 segundos e a liga. Fala aí galera, beleza? Então hoje estão fazendo uma picanhazinha aqui ó. Coloca aqui a picanha, por favor, dá um focozinho nela aqui ó, já piquei ela um pouquinho aqui já, vou preparar uma farofa também, que eu preparo aqui com esse breadcumber, né, aqui não sangrou não, que eu fiz a bechinha da becarraba, e vou preparar também um vinagrete também aqui ó, aqui tá cebola, pimentão e tomate. Então vamos lá, agora focar aqui um pouco na carne né, tá cozinhando, farofinha daqui a pouco, não farofa não. Vou picar aqui as paradas, só farofa vou pegar esse alho aqui, vou ter que fazer uma cebola daqui a pouco. Com certeza a galera vai perguntar Léo, aqui ó, tem que reservar, tem que pagar, como é que é? Para usar essa churrasqueira aqui. Mostrar, mostra aqui, eu não mostrei outros locais, mas vou mostrar aqui também. Chega aqui ó, aperta, segura o botão, por 3 segundos e aí liga. Show de bola. É uma churrasqueira a gás né, não é uma brastempe, mas funciona. Vendo possível, funciona como tá bonita a carne aqui, olha só. Aqui vou jogar uma manteiga, uma alho por dentro, o sal. Na verdade eu posso até jogar. Geralmente eu uso esse sal aqui ó, de Himalaia. É um sal melhor né. Agora aqui fica a cebola. Bom, não sei qual que tá mais bonito, se é ao vivo ou não vejo. Deixa eu deixar uma refogadinha no alho, na parada e agora vamos fazer o vinagrete. Para o tomate aí picadinho. Continuar aqui a cebola, falta um pouquinho de cebola aqui né. Tem pouca cebola. Pimenta ó, aqui de lado também, deixa a pílula também. Galera, o segredo para mim do vinagrete tá aqui ó, limão. Bastante limão. Azeitezinho, importante no vinagrete. Pimentinha também. Pimentinha preta. Escamperinho que eu uso também com garlic, sal e herbs. Agora vamos fazer a farofa né. Já refogamos aqui já o nosso bacon, alho né. Agora a gente joga esse breadcrumber. Já eu falei esse também ó, breadcrumber. Acendeu essa farinha de rosca. Agora para finalizar a carne o que que eu faço aqui ó. Corto a manteiga, pedaço de manteiga também. Aí eu venho aqui ó, boto mais sal. Pego um alho. O negretezinho tá com a cara muito boa. Aqui na farofa, pegar o ovinho. O lixo. O lixo. Vou dar mais uma fritada nela aqui do outro lado. O ovinho aqui resolve mexida nele. Vou incorporar ele aqui na farofa ó. Essa churrasqueira aqui galera né. É uma baita churrasqueira entendeu. Ela quebra um galho bom né. Porque você não gasta nada. Tem que gastar carvão nem gás né. E nem fritar dentro do motorhome também. Que é uma coisa que tipo. Especialmente picanha assim. Muita gordura né. Acaba ficando nas paredes do motorhome. Tem que dar uma limpeza boa depois né. Não que eu não gosto de limpar. Mas é muito mais fácil que fora. E muito mais bonito também né. Não tem nem comparação né. O que eu faço geralmente também. Eu corto a bananinha né. Eu gosto de botar a banana na farofa. Tem gente que não gosta. Acha credo, ruim. Bah. Eu gosto de misturar o doce com o salgado. Então aqui mais ou menos. Já tá tudo no esquema. Agora o que eu vou fazer. É amassar bem. Isso aqui ó. A manteiga. Mas a gente vai botar aqui ó. Passar com uma pasta né. De manteiga com alho. E aí tá pronto o cogimento aqui. Agora é só misturar. Colocar novamente um pouquinho mais. E vir cada. Cortado aqui ó. Cada lugarzinho desse aqui ó. Joga. Parada. Nossa manteiga vai derreter por dentro. Junto com alho. E vai dar um sabor diferenciado na picanha. Tipo uma picanha com manteiga né. Alho e manteiga né. Coroca também ó. Tá ruim pra caramba. Tá não vendo? Ó. Tá ruim pra caramba. Tá ruim pra caramba. Tá não vendo? Vem comer Braga. Sim. Vá pro reto irmão. Não quero ver tão mal não. Entendeu Braga. Acabou chegando aqui em Nova Zelândia. Entrando doente aí. E tal. A farofa dessa é horrível. É uma saudadezinha da farofa né. Com arrozinho e feijão. Tá muito boa. Ainda tem um arrozinho e feijão que eu fiz mais cedo. Sim. Vou limpar a mão. Organizar aqui a bagunça. Olha só isso aqui galera. Sal. Alho. E a manteiga. Toda aqui dentro ó. Agora eu vou lasquentar o feijão e o arroz. Que a picanha tá quase boa. Listo tá ali. Tá bom aqui. Vou pegar umas colheres. Vou pegar aqui um pouquinho sem o Léo ver galera. Vamos ver. Vou experimentar ver se tá boa mesmo. Tomara que ele não esteja vendo. Hummm. Tá boa hein. Ó galera. Vou pegar uma pronta aqui dentro agora ó. Já que tá pronta. Torradinha. Sabor. Deve tá show de bola. Ó fiz um feijãozinho também. Tem um arrozinho. Sei que geralmente no churrasco nós não comemos isso. Mas como hoje a gente tá feito com um pratinho brasileiro né não. Totalmente brasileiro. Certo. Então. Aqui ó a picanha como tá. Deve tá ruim hein. Deu riam. Tô. 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 No ponto. Cimentado. Tem um cara que tá muito bom né. Vamos ver. Quer dizer. Não da Maria Braga. Aqui não dá pra passar mais da mesa. Na mesa não ó. Aqui não dá. Falta pintar um pouquinho mais, eu acho Muito bom Dá um close no prato Pode pegar, pode pegar, tem muita coisa aqui pra mim Muita coisa, eu conheço o Ian no final e já bateu tudo Então pronto, tá feito galera O prato tá aqui, vamos salir Bom apetite galera, até mais aí, tamo junto Espero que eu tenha curtido o vídeo, aprendido alguma coisinha Esse é um pouco do que eu faço na minha vida no cotidiano Fui aprendendo, aprendi com minha mãe Um pouco olhando os outros e um pouco sozinho também É importante, é isso aí, valeu, até mais Então galera, o vídeo vai ficando por aqui A picanha tava uma delícia Espero que tenha gostado da receita Fica com as imagens lindíssimas aqui do Monte Manganui E não esqueça de se inscrever Deixar seu like, comentar E também compartilhar o vídeo Isso ajuda muito o canal a crescer E a gente tá podendo mostrar mais coisas do Nova Zelândia pra vocês Então é isso aí galera Um grande abraço, um beijo E uma boa semana pra vocês aí Valeu galera, até mais E um abraço, um beijo E um abraço, um beijo E um abraço, um beijo E um abraço, um beijo